Oi, artista! Então, como prometido, hoje a gente vai fazer uma imitação de ouro. Nessa imagem nossa foi das graças, né? A gente fez uma enquete essa semana e a mais votada foi imitação de ouro. Então, bora lá, já vou te falar o que você vai precisar, anota aí. Primeira coisa que a gente vai precisar é uma imagem de gesso, tá? Pra fazer essa técnica que a gente vai usar aqui hoje, não precisa impermeabilizar a imagem antes, não. Se tiver algum defeitinho, só dá uma lixadinha mesmo, dá uma consertada e pronto. Já tá pronta pra começar a técnica. Então, escolhe aí uma imagem legal de gesso, né? A gente vai usar a tinta Nogueira com dourado, da Arte em Gesso, tá? Eu vou usar também um pouco mais de pó dourado pra gente conseguir uma imagem mais dourada, né? Eu vou precisar também de um copinho, que a gente vai colocar um pouco dessa tinta no copinho pra depois pintar com pincel. Eu vou precisar de um pincel, esse aqui é de seda sintética, mas pode ser qualquer um, seda natural também. Um palitinho pra gente pegar o pó dourado. Eu vou precisar também do verniz posco mate, da Acrylex, pra gente fazer o acabamento depois. E um secador de cabelo frio ou pode ser quente e frio também. Então, lembrando que essa imagem aqui é a imagem da Gesso Artístico, tá? Muito boa qualidade, eu recomendo vocês adquirirem. As peças são, assim, bem acima da média das fábricas. São bem feitas mesmo. A gente vai precisar também de um balde, tá? Porque a gente vai fazer uma técnica de derramamento aqui, né? Então, você tem que ter um balde aí, eu recomendo você ter um balde só pra fazer isso. Então, tanto que esse aqui, ó, ele é um pouco diferente, né? Ele não é redondo. Olha só. Porque ele é justamente mais ou menos do tamanho da imagem aqui, né? A gente consegue deixar a imagem aqui tranquilamente, né? E não fica pingando pro lado e tal. Então, a gente deixa ela nessa posição aqui e fica mais fácil. E aí, ó, ela dá certinho aqui no balde, ó. Então, a gente vai fazer nesse sentido aqui e aí não fica caindo pra os lados aqui o produto. Então, bora lá começar. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é colocar esse pó dourado dentro dessa tinta nogueira. Essa tinta nogueira, ela já vem pronta, mas como ela tem nogueira, nogueira escuro, acaba que o dourado fica um pouco apagado e fica mais um bronze do que um dourado. Então, a gente vai usar esse pó dourado, que é também lá da Arte em Gesso. Olha só. E aí, eu vou colocar aqui umas cinco pitadinhas desse dourado, tá? Mais ou menos assim, ó. Quanto mais dourado você colocar, mais dourado a peça vai ficar. Ó. Aí a gente coloca. Vou separar aqui. Fecha, dá uma sacudida boa, tá? E pronto, só isso. Agora eu vou colocar o balde aqui em cima, pra gente começar a fazer o derramamento. Então aqui, o único cuidado que a gente tem que ter é o seguinte, porque como a gente segura ela, a gente vai ter que, por exemplo, começar daqui pra cá e fazer a base por último, ou segurar por aqui e fazer daqui pra cá e fazer a cabeça por último. Mas eu prefiro segurar na base, até porque fica melhor de segurar aqui, com mais movimento. Então eu vou dar uma sacudidinha de novo aqui. Sempre que a gente for usar a derramagem, a gente tem que sacudir, porque o pó vai descendo. E a gente sacode pra ele ficar mais pra cima também, ficar em toda a nogueira. Então, ó, vou segurar aqui na base e já vou começar a derramar. Deixa escorrer bastante, né? Não deixa excesso. Então, ó, aqui não tem problema cair muito, tá? Depois a gente vai aproveitar essa quantidade que tá caindo aqui no balde, né? A gente vai reutilizar. Ó, então, aqui eu vou tirar o excesso, tá? Tem que deixar ela escorrer bastante aqui. Então, se ficar um pouquinho de espuma, a gente vai passar, pode ser um papel higiênico, um papel toalha, assim, ó. Pra tirar, tá? Essa espuma, que fica um pouco, às vezes fica. De preferência, não derruba até o final. Não derrama tudo até o final, porque, ó, no finalzinho fica essa espuma. Tá? Então, ó, só dar uma secadinha, tá? Eu vou secar agora com o secador, tá? É... E a gente vai fazer essa parte aqui por último, beleza? Então, enquanto ela tá secando, é... Eu vou pegar... Ó, a gente tem que fazer isso daqui, ó. Virar pra um lado, pro outro, pra um lado, pro outro, pra ir misturando o pó, tá? A purpurina aqui. E a gente colocar de volta, aqui no potinho, olha só. Então, como vocês podem perceber, a gente gastou bem pouco, né, dessa tinta. Olha o tanto que sobrou. Então, agora eu vou dar uma secadinha, pra eu poder pegar nessa parte aqui, e a gente fazer o restante aqui que faltou. e aí e aí Pronto, agora já dá para a gente pegar, né, posso pegar nessa parte aqui, ó, e aí a gente vai colocar o balde de volta aqui, aí antes eu vou dar uma sacudida de novo, botar na tinta, ó, para misturar bem a purpurina, ó, agora eu vou segurar aqui e a gente vai fazer esse restante que faltou. Pronto, agora a gente deixa escorrer um pouco aqui, tá, se por acaso sair um pouco aqui, sai um pouquinho no meu dedo, ó, grudou, né, porque o interessante é a gente esperar mais tempo, né, que como é para o vídeo não demorar muito, eu tô fazendo um pouco em cima da outra, assim, mas é melhor a gente esperar secar um tempo maior, tipo uns 30 minutos, para poder pegar nela e fazer com mais segurança, tá, essa parte aqui. Então, se ficou algum excesso, a gente pode escorrer, né, tirar com o pincel também, ó, a gente vai espalhando bem com o pincel. E a gente vai aguardar secar uns 30 minutos, mais ou menos. Então, ó, a imagem, ela tá finalizada aqui, né, a gente vai passar o verniz agora. Você vai fazer o seguinte, você vai esperar 30 minutos, tá, igual no começo a gente pegou, né, na base dela, fez essa parte daqui para cima, aí você vai esperar uns 30 minutos para poder pegar na imagem, tá. E se por acaso você pegar e sair um pouquinho de tinta, você vai pegar com esse pincel, vai passar na tinta aqui e vai molhar lá, tá. Ou pode derramar também, só nesse local, tá. Se tiver alguma parte um pouco difícil de derramar, é só colocar o pincel e fazer assim, o pincel pode ser usado também para tirar excesso, tá. E aí lembra de limpar também aquelas espuminhas e ficar. Então, aí, depois que a gente finalizou, vai esperar de um dia para o outro, tá, para poder fazer o envenizamento, tá. Não faça logo após que você pintar, porque a imagem ainda tá úmida. Então, depois que você esperou de um dia para o outro, né, a gente pode, envenizar já. Então, é o seguinte, o verniz que eu recomendo é esse verniz aqui da Acrilex, tá, fosco mate, mas pode ser o semibrilho também. Só não recomendo o brilhoso, porque realmente é muito brilhoso, não é tão interessante. Só que tem um segredo nesse verniz aqui, que eu vou te contar agora, como você vai melhorar o desempenho dele. Então, é o seguinte, quando a gente abre aqui, vem esse gatilho aqui, né, esse bico. Então, quando a gente aperta, saem umas gotículas, não sei porquê, saem umas gotículas e fica feio, não fica legal. Então, qual foi a solução que eu tive? Eu peguei um outro biquinho, né, detalhe que ele tem que ter essa parte aqui, né, esse encaixe aqui, não pode ser aquele lisinho. Então, a gente vai só tirar aqui, eu tirei e encaixei o outro. E aí fica perfeito, ele vai envenizar tranquilamente, sem deixar excesso de gotícula nem nada. Então, aqui a gente vai sacudir bastante o verniz antes. E aí eu vou usar o fundo desse balde aqui, tá? Vou colocar o balde aqui para eu não envenizar a mesa que eu estou aqui. Então, a gente vai colocar ela aqui em cima, tá? Colocou em cima e agora envenizar. A distância é essa aqui, mais ou menos, ó. Não aperta e fica no mesmo lugar nunca, tá? Senão, vai escorrer. A gente tem que sempre fazer esse movimento aqui, ó. Vamos ver quando eu começar. Então, bora lá. A gente vai secar agora. A gente vai secar agora. Então, aqui, né? Eu estou secando para mostrar para vocês o resultado final, mas não precisa passar secador. O ideal é esperar secar aí pelo menos uma hora, tá? Para poder pegar. Então, eu já vou pegar nela aqui porque ela já está mais seca, por conta do secador. Mas, então, você faça aí dessa forma na sua casa. Não precisa secar, tá? Então, aqui, ó. Nossa imagem, ela está finalizada, tá? Quem quiser dar duas demônios de verniz, pode dar também. Aqui eu não vou dar porque eu achei que ficou interessante, né? O brilho dela. Olha só como ficou interessante. E aí, se você quiser que fique mais dourado, é só colocar mais pó dourado, tá? Se quiser que fique mais bronze, coloca menos pó dourado, né? Dá para usar a tinta pura também, tranquilo. Vai ficar mais bronze, mais escuro. Mas eu prefiro nessa tonalidade que está aqui. Que fica um dourado mais envelhecido. Um ouro mais envelhecido. E aí, você gostou do resultado? Eu achei que ficou fantástico. É uma cor muito bonita, envelhecida, assim. Aqui não precisa nem envelhecer com betume, tá? Desse jeito aqui já está perfeito. É uma imagem que você consegue fazer rápido, né? Como você viu aqui, só um derramamento. Coisa simples. Não precisa ter experiência, né? Com arte sacra para fazer uma imagem dessa. E você já pode ganhar aí os seus primeiros lucros aí das imagens, né? Então, é bem interessante. A imagem de gesso é bem acessível. Se eu não me engano, essa imagem aqui é entre R$15 e R$20,00. No site da Gesso Artístico. Que eu recomendo bastante. Então, é isso aí. Compre aí uma imagem de gesso. Compre as tintas lá na Arte em Gesso, tá? Também. Entre em contato lá com eles, né? Para eles enviarem por correio, né? Porque é pouca coisa. Não vale a pena enviar por transportador, né? A não ser que você queira comprar imagens também, junto. Aí eles vão enviar por transportador. Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva. Para você não perder nenhum vídeo. Ativa aí o sininho para chegar logo para você quando a gente postar algum vídeo. E é isso aí. Eu estou te recomendando a começar a pintar. Se você ainda não pinta e se você já pinta, continue. E vamos aumentar o nível, né? Elevar o nível da arte sacra no Brasil. Conto com você nessa missão. E... Bora pintar! Bora pintar!